Ok, vamos falar aqui sobre mais uma alteração feita no gerador de códigos para facilitar a nossa vida em relação ao Pegasus PDV. Você sabe que o Pegasus PDV trabalha com o MOR, né? MOR ou Drift, como vai ser chamado agora, tá? E ali a nossa lista page e persist page, ela acaba se tornando um pouco diferente da lista page e persist page do Phoenix, tá? O que é que eu fiz então? Eu criei dois templates aqui, um para a lista page e um para a persist page de acordo com o que nós esperamos para o Pegasus trabalhando com o MOR, tá? Até então nós não tínhamos isso aqui, ó, esse lista e esse persist page, tá bom? Então eu fiz para ele gerar o código de acordo com o que a gente precisa. Depois que ele gere, a gente só copia a lista page, coloque no lugar e ela já funcione. Se nós precisarmos ficar alterando, ah, altera de Phoenix para Pegasus, ah, não tem provider, o que tem aqui é um DAW, muito chato, tá? Fiz essa alteração no gerador para nós não perdermos tempo, tá bom? Primeiro passo foi esse aí, tá? Alterei, né, criei esses dois templates. Daí lá no gerador, né, na versão 4 ainda do gerador, aqui gerador MOR, no gerador MOR, nós agora estamos aqui acessando, né, o template lista page MOR e o template persist page MOR, esses dois caras não existiam, tá? Além disso, eu estou chamando os métodos para criar a lista page e a persist page, né? Para que eles funcionem, eu tive que criar a lista page e a persist page, tá? Sendo que a lista page do MOR, ela simplesmente herda da flutter lista page base, tá bom? Então, eu não precisei criar uma MOR lista page base, que é loucura, né? Se todo código já está na flutter lista page base, basta que eu herde a MOR lista page dela, tá? Porque ele vai trabalhar em cima do template, neste caso aqui, tá bom? E na MOR persist page, eu também herdo de flutter persist page, mas agora tem algumas coisinhas aqui a mais, tá? Ela é bem parecida com a flutter persist page detalhe, flutter persist aba page detalhe, algo assim, tá? Nós temos que fazer algo de diferente aqui, né? Para que a persist page, ela trabalhe de forma correta com o MOR, com o DAO, tá bom? Então, eu vou deixar essa classe aqui para você dar uma estudada nela. A minha sugestão é que você faça o seguinte, abra no VS Code, coloque um breakpoint logo no começo aqui, ó. Tá, vem aqui, pá, lá no VS Code você põe um breakpoint aqui, tá bom? Executa o gerador de códigos e pede para gerar uma classe só para o MOR, tá? Se a classe é empresa, por exemplo. Então, ela vai entrar aqui e você dá uma analisada do que está acontecendo aqui dentro, tá? É muito parecido com o que a gente já vem fazendo com o flutter, tá? Só que em determinado momento eu não preciso chamar o widget, né? Em determinado momento eu não preciso atualizar o form principal, mas sim informar que a página mestre foi alterada, algo assim, tá? São pequenos detalhes, tá certo? Mas é legal que você dê uma debugada, ou pelo menos que você compare essa página aqui com as outras que nós já temos, tá? Que geram para o flutter normalmente. Mas enfim, isso que foi feito para facilitar a nossa vida, tá? Esse estudo fica para você, porque a gente já fez isso aqui passo a passo anteriormente, né? Então, não faz sentido eu explicar novamente todo esse código aqui para você, mas vai ser muito boring ou enfadona, tá certo? Muito bem, se ainda assim você ficar com uma dúvida relacionada a isso daí, coloca lá no Trello, nós estaremos lá postos para te ajudar.